Ah, e aquele personagem novo desapareceu, né? Sim. Por quê? Porque era só pra testar. Estava legal? Testou bom? Eu gostei, eu gostei. Você gostou do meu clipe? Clipe de papel? Não, porra, filho da puta de merda. O clipe da live, cara. Ah, maneiro, pô, maneiro. Vou postar como um short. Você deveria colocar... Ao invés do John Cena, colocar outro, cara. Por quê? Parada de terror. Não, cara, mas o John Cena é geral, é global, não é só pra aquela hora. Algo tem que mudar. Qual foi, filha da puta? Sobe aqui, sobe aqui. Todo mundo hidratado? Ah, eu tô morrendo. Ah, eu tomei um teco no pescoço. Porra, tu morreu pro suporte, cara. Agora pro suporte, eu ia morrer pro suporte. Ai, merda. Ai, preto. Ai, preto. Pra defender o desgraçado. Ai, o seu campo, fica aí. Ai, o seu campo, fica aí. Bom, 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 bom. I'm the queen. O que você vai? A gente está reclamando, moleque. Eu não vi o quanto de vida que eu te dei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Você que vai ter que ser pior. o que é que tem? não, acho que tem aqui hoje é um novo dia, o tempo que começou esses dias, as alegrias serão de tudo eu só queria esses nossos sonhos serão verdades, o mundo, já começou hoje a festa sua, amanhã e amanhã hoje a festa de saúde já散ou de quem quiser quem vier ele me ensina na voz obrigado meu amizinho aliás você tem ninguém O que é o meu dragon? O que é o carrinho? O que é que você está me detendo? Não vai sair. Apenta ai rapaziada. Não vai sair. A flaminha da minha vida. O que é que você está me detendo? Não vai sair. Barriador não sucesso. . 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 Eu não vim, eu não vim, eu não vim Eu vim já, eu não vim Eu não vim, eu não vim Eu vim só Vamos lá Nossa Senhora Eu me pôr Louco Empurraduarem Na moral Na hora do game de alquil, eu sou pessoering Tô morreu né safado Você já morreu quatro vezes, eu morri duas. Seu gancho sempre foi horrível, cara. Não pra explicações. Eu fui fulgado, viado. O que é que era bom de equipe? O que era bom de equipe? O que era bom de equipe? Me ajudem! Me ajudem! O que era bom? O que era bom? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem aqui, por favor? Vem aqui, por favor? Eu! Zabu Zabomot O demônio do gás oculto Vem aqui Jogos Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui O que é isso? Eu não posso falar com o que é que é isso. Estou morto. Ah vai, é mesmo? É... Vai, Ger. Ah, eu falei, a gente consegue, mas Ger. Beleza, meu arco magico. 3 20 segundos cara eu tô preso em algum canto eu não ligo mate ganhamos puta que pariu ganhamos aqui 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 eu não esperava eu sou eu sou o vitorioso morte triplo play of the game nossa matou o cara subindo ai o cara matou só dois deixa eu ver o treco de passagem que eu ganhei e aí e aí